Abertura 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 É limpado por nós, não há quem possa negar É prazer, tem maltratado o coração Que alguém mais poderado se achar Prazer, alguém que não se queira amar A formosura na mulher é um defeito Quando ela pensa que a beleza é um direito Mulher bonita é vitrine de avenida Sempre bonita, sempre bonita Tem razão, tem razão viver assim Vai nova, é limpado por nós Não há quem possa negar Tem razão, tem maltratado o coração Que alguém mais poderado se achar Prazer, alguém que não se queira amar Tem razão, tem razão viver assim Vai nova, é dispado por nós Não há quem possa negar Não há quem possa negar Não há quem possa negar Tem razão, tem maltratado o coração Fonde nem alguém mais poderado se achar Prazer, alguém que não se queira amar Vai, dona, e vai